Paz do Senhor Jesus, sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Nós louvamos ao Senhor nosso Deus, por sua bondade e graça em que, mais uma vez, Ele nos conduz até este lugar, lugar que é reservado ao culto devido ao Seu nome, para servirmos àquele que nos redimiu na pessoa bendita do Seu Filho Jesus. Louvamos a Deus pelas famílias da igreja que estavam em viagem, que já retornaram. Deus propiciou um tempo precioso de viagem, de descanso, e algumas já estão entre nós. Nós somos gratos a Deus, portanto, pelo Seu cuidado sobre a vida dessas preciosas famílias. Eu quero partilhar com você, nesta noite, um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 5. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa de Moab e disse ao seu rei, deixa estar meu pai e minha mãe conosco, convosco, até que eu saiba, preste atenção nessa expressão, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moab, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar o quê? Seguro, lugar seguro. Porém, porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Ereti. Amém. Em busca de segurança é o tema da nossa mensagem nesta noite. Em busca de segurança. E você há de concordar comigo que todos nós queremos segurança. Faz parte da nossa pauta o tema segurança, meus amados irmãos. Nós queremos segurança financeira. E para isso, nós nos preparamos, buscando e pleiteando estabilidade econômica. Nós queremos segurança profissional, um emprego estável. Para que a gente tenha o mínimo para prosseguir. Nós queremos segurança familiar, um casamento sólido. Filhos comprometidos, bem-sucedidos. Nós queremos uma família e segurança na família. Nós queremos segurança, algo que nos faça entender que a nossa saúde vai ser guardada, vai ser protegida. E para isso, de acordo com as posses de cada qual, nós buscamos os melhores planos de saúde. Nós queremos segurança social. Nós pleiteamos isso, nós gritamos por isso. Para que as nossas autoridades atentem para a questão da segurança pública. Para que nas nossas idas e vindas, nós tenhamos segurança. Na verdade, nós queremos nos sentir seguros. Você deseja, eu desejo, todos nós queremos segurança. Esse texto que nós lemos fala que o rei Davi está em busca de segurança. Ele está em busca de segurança, esse homem de Deus. E nós vamos perceber por que isso acontece, por que isso vai se delineando na experiência do rei Davi. Por que ele está em busca de segurança nesse estágio da sua vida, na sua caminhada. Por que este homem, em determinado momento da vida, passou-se a se sentir inseguro, amedrontado. E daí, nós vamos rememorar o que aconteceu com Davi, para que ele, então, tivesse essa trajetória, essa jornada em que ele está buscando algo que lhe propicie segurança para a sua existência. Tudo começa, como você conhece o texto, nós vamos voltar um pouquinho, mas tudo começa quando Davi, ou quando o rei Saul, voltando de um embate contra os filisteus, com o seu exército, e acompanhado de Davi, no capítulo 18, no versículo de número 7, as mulheres de Jerusalém elaboraram, compuseram uma canção. Ah, esta canção aqui, ela vai ser um ponto decisivo naquilo que vai desaguar numa perseguição na vida do rei Davi. E a canção das nossas irmãs, no Antigo Testamento, quando estes homens estão voltando da batalha, vamos voltar também ao versículo de número 6, que diz assim, Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo, e com instrumentos de música, e qual seja a música, as mulheres se alegraram e cantaram alternadamente e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém, Davi, os seus dez milhares. Ah, meus irmãos, quando Saul escutou essa música, e ele se sentiu como desprestigiado pelas mulheres de Jerusalém, que saíram de todo canto para receber os seus homens, o seu exército, o seu líder, e com o seu líder, o jovem Davi. E elas entoaram essa canção. Aquele homem que não conseguiu lidar com isso, com o seu coração já distante de Deus, ele abriga no seu coração um ressentimento e um desejo de matar Davi. Porque este homem não consegue conviver com o reconhecimento do sucesso dos outros. E a partir disso, minhas irmãs e meus irmãos, diz o texto que a intenção de Davi, o tempo todo, é espreitar Saul, é eliminar Saul, ou, de Saul, melhor dizendo, retornando, é de eliminar Davi, é de tirá-lo do seu caminho, definitivamente. E a primeira tentativa disso nós vemos no capítulo 18, no versículo de número 11, que diz aí o texto, que arrojou dizendo, encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por duas vezes. Este homem tenta matar Davi definitivamente. E não conseguindo, diz a Bíblia que ele vai elaborar um plano para colocar Davi numa situação vulnerável, para que os filisteus pudessem eliminá-lo. Vejam comigo o versículo de número 17, como ele vai elaborando um plano, uma arte manha, maligna, para eliminar Davi. Disse Saul a Davi, Eis aqui Mereba, Merabe, minha filha mais velha, que dadarei por mulher, ser-me somente filho valente, guerrei às guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Ele vai elaborando um plano para que Davi fique numa situação de combate, e nessa situação de combate, no pleito do coração de Saul, ele pensa o seguinte, se isso acontecer, os filisteus irão eliminá-lo, e eu não vou manchar minhas mãos, muito embora ele já tivesse tentado matá-lo, e não conseguindo êxito nessa jornada, porque todas as vezes que Davi saía em combate, ele eliminava, ele vencia os filisteus, e voltava vitorioso. Saul tenta mais uma vez eliminar Davi. E desta feita nós vemos o registro bíblico no capítulo 19, no versículo de número 10, quando diz o seguinte, procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede, então Davi fugiu e escapou. Diz a palavra de Deus. Meus irmãos, após essa segunda investida de Saul de modo físico, tentando matar a Davi, diz a Bíblia que Davi então foge. Ele está no contexto de Jerusalém, e ele vai para a cidade de Ramá, cidade de Samuel. Ele se refugia, ele se esconde lá. Então, como se fosse o mapa nessa direção, aqui está Jerusalém, e ele sobe e vai para Ramá. Mas ele está sendo encurralado o tempo todo, o Saul está no seu encalço para eliminá-lo. Nesse contexto, meus irmãos, Davi começa a entrar numa rota de enfraquecimento da fé. Davi começa a se enfraquecer. Porque não é incomum quando as lutas surgem, porque as lutas surgem e elas produzem dois efeitos. Às vezes elas fortalecem, mas às vezes, se nós não lidarmos muito bem com essas crises que aparecem, de toda sorte, de toda natureza, pode acontecer que fiquemos enfraquecidos, vulneráveis na nossa caminhada. Nos sentimos desanimados dentro dessa jornada. e Davi começa a experimentar como que uma espécie de declínio na sua caminhada. Este homem de Deus, este homem cuja Bíblia relata no capítulo 17, quando ele foi levar comida, queijo, acho que é até mineiro, parece, vai levar queijo, bebida, vinho para os seus irmãos a pedido do seu pai. E este homem, quando chega no acampamento, o exército filisteus, alinhado do outro lado, e este homem escuta os insultos. Daniel gostou ali, está abraçado a mineira ali, está contando ali sobre os queijos de Minas Gerais. Mas vamos deixar o queijo para depois do culto. E então, este homem escuta e vê o exército alinhado e de repente começa a subir a montanha um gigante com um escudo enorme, com uma espada enorme. E ele insulta, ele blasfema, ele fala contra o povo de Deus e contra Deus. Saúl, que já não tinha mais a presença de Deus por conta da sua rebeldia, por conta da sua desobediência, ele está covardado, amedrontado, como que escondido com os seus homens, ninguém consegue ir para o campo de batalha. Cada vez que aqueles homens, que aquele exército, o exército de Israel, escuta os gritos daquele homem, daquele gigante, eles tremem na base. O que precisamos entender dentro desse contexto é que ali, irmãos, tem um embate não de aspecto político, não de um aspecto econômico, de ampliar o território geograficamente sob o domínio dos filisteus ou de Israel. é uma questão de fé. É uma questão de crença. Você vai perceber isso todas as vezes que você lê um texto narrativo, você precisa perceber e encontrar o elemento da fé que vai norteando, delineando, para que Deus mostre, para que você perceba que a resistência dos pagãos tem a ver com a fé. Tem a ver com as crenças que eles têm no seu Deus. em contrapartida, Israel está ali também por confiar em seu Deus. E então, quando Davi escuta aquele homem, Davi fala, quem é esse incircunciso? Quem é este homem para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não se conforma, Davi se dispõe, embora recebendo as críticas dos seus irmãos, mas ele se dispõe e ele escuta falar que o rei está disposto a dar uma de suas filhas para aquele que vencer o gigante Golias. Além disso, receberia a isenção de impostos por parte do rei à sua família. Mas, meus irmãos, a motivação de Davi em lutar com o gigante não tem a ver com o casamento, não tem a ver com a isenção de impostos, tem a ver com o zelo do nome de Deus. Davi vela pelo nome de Deus, Davi está preocupado com a glória e a honra de Deus. Coisa que deve chamar-nos a atenção em nossos dias e na nossa caminhada. E, meus irmãos, nesta turbulência toda em que está vivendo o povo de Deus, diz o texto que Davi se dispõe e Saúl fornece a ele as suas armas, mas Davi não consegue se locomover, ele não foi treinado, ele não é treinado para lutar com o exército, não passou por um treinamento como aquele gigante tinha, habilitado a matar e a vencer, mas Davi tem uma coisa no seu coração, confiança em Deus. Ele confia em Deus, ele sabe que a vitória vem do Senhor dos exércitos, ele sabe que é Deus quem peleja as batalhas do seu povo. E Davi, então, se livra das armas de Saúl e apanha cinco pedras e se alinha ao campo de batalha. E o capítulo 17, portanto, vai dizer o que acontece. E aqui você percebe aquele elemento da religião, da fé que aparece aqui. O Filisteu, capítulo 17, versículo de número 41, o Filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E olha só o elemento que eu falei com vocês. E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim e te darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Ah, que vem o porém. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Feristei, tirastei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo às aves dos céus, às bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas minhas ou nas nossas mãos. É este o homem do primeiro momento. É este o homem, Carlitos, do primeiro momento cuja esperança, cuja fé está robusta e fortalecida. Ele vai para o campo de batalha, ele não confia em si mesmo, ele não confia nas armas do rei, ele confia na ação de Deus. E aí vocês sabem o enredo da história. O gigante tomba, o gigante cai e ele lança a mão na espada do gigante e corta a cabeça do gigante e volta vitorioso. Mas, meus irmãos, nós estamos no momento em que Davi está em busca de segurança depois de um tempo. Um homem vitorioso, um homem que vai para o campo de batalha, que não tem preparo, muito embora ele tenha um histórico, quando o Saul questiona, falando assim, mas você não tem treinamento e ele tem um histórico. e fala, não, eu já venci um urso, eu já venci um leão, o senhor entregou esses dois animais em minhas mãos, eu posso não ter ido ao campo de batalha, eu posso não ter lutado com nenhum filisteus, mas eu tenho uma experiência com Deus e ela me credencia. Mas, meus irmãos, quando o Saul definitivamente começa a perseguir, a Davi, Davi vai se esgotando e foge de um canto para o outro, ele vai ficando vulnerável, a inquietação assola e assalta a sua vida e Davi começa a viver uma espécie de carência extrema, uma carência extrema, Davi começa a ter necessidade de pão, Davi começa a ter necessidade de convívio, de abraço, de gente para estar com ele e o que ele tem, até mesmo o seu amigo, filho do rei, ele precisa se distanciar do seu amigo, de uma amizade que é carregada de votos, de afetividade, de amor, mas ele tem que se distanciar, ele tem que se esconder, ele foge daqui, dali, para acolá, e o rei está no encalço dele, e o que Davi deseja? Segurança, ele precisa de segurança, o contexto revela que Davi está em busca de segurança, em suas fugas, e a sua fé vai ficando como que vulnerável, fragilizada, nesse contexto sabe o que acontece? Quando uma pessoa está vulnerável, quando uma pessoa está enfraquecida, ela corre o risco de recorrer a meios e a situações que noutra situação ela não faria. Ela não buscaria recursos que não aqueles que são disponibilizados pelo próprio Deus, mas nessa fragilidade a gente corre o risco de buscar esses instrumentos que noutro momento nós repudiávamos. E eu chamo a sua atenção para que você me acompanhe para chegarmos no texto onde nós lemos, no capítulo 22, você vai perceber no capítulo de número 21 que Davi veja só, ele subiu para a cidade de Ramar, acompanhe comigo isso na sua cabeça, ele está em Jerusalém, foge para Ramar, volta e depois ele passa direto, descendo, passa por Jerusalém e o capítulo de número 21 vai dizer que Davi vai para uma cidade para um lugar chamado Nobe, onde tem sacerdotes, onde tem homens de Deus. e quando ele chega ali numa fuga a partir do capítulo capítulo 7 ou versículo 7 melhor dizendo 21, 7 Davi na conversa com o sacerdote achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul detido perante o Senhor cujo nome era Doeg Doeg Edomita o maior al dos pastores de Saul disse Davi a Aimelec não tens aqui a mão lança ou espada alguma porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas porque a ordem do rei era urgente veja só nesse aspecto vulnerável quando a pessoa está vulnerável e vai se enfraquecendo ela corre o risco de começar a negociar algumas coisas Davi está mentindo ele não está ali a serviço do rei ele não está numa missão secreta ele está fugindo ele está sendo perseguido e ele mente para o homem de Deus e isso vai custar a vida dos sacerdotes irmãos naquele lugar e veja como a coisa vai se agravando respondeu o sacerdote a espada de Golias o filisteu o filisteu a quem mataste no vale de Elá está aqui envolta num pano detrás da estola sacerdotal se a queres levar leva porque não há outra aqui senão esta disse Davi não há outra semelhante Dharma você consegue perceber como que ele esse aspecto vulnerável que este homem que venceu Golias que este homem que venceu um homem que tinha confiança em seus deuses num instrumento que Golias tinha a confiança na sua espada agora este homem na fragilidade ele se apropia de um instrumento de um pagão pensando que o instrumento do pagão vai protegê-lo pensando que o seu êxito nessa jornada dá-se-á por meio da espada daquele a quem ele tombou do campo de batalha ele agora nesse aspecto vulnerável ele se apropia e chega a dizer não há outra semelhante como assim Davi por que que você agora está voltando a sua confiança para um instrumento que era possuído por um pagão meus irmãos a igreja jamais pode se apropriar dos recursos do paganismo para que ela encontre ou pense que isso vai propiciá-la alguma segurança mas Davi está vulnerável ele mente ele negocia é um homem completamente diferente daquele do campo de batalha segundo momento nesse aspecto em que Davi está em busca de segurança vejam para onde Davi vai capítulo 21 capítulo 21 versículo 10 diz assim levantou-se Davi naquele dia depois de se apropriar da espada e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis rei de Gat você sabe qual é a região de Gat a região de Gat é de onde veio o gigante Golias é cidade de Golias Davi está em busca de segurança e ele vai para a terra do inimigo porém os servos de Aquis lhe disseram este não é Davi o rei da sua terra não é este que se cantavam nas danças dizendo os homens de os filisteus da terra de Gat conheciam inclusive esse refrão da música das mulheres de Jerusalém não é este Saul feriu os seus milhares porém Davi os seus dez milhares não é este homem que as mulheres de Israel cantavam e entoavam uma canção por conta da sua vitória Davi guardou estas palavras considerando-as consigo mesmo e teve muito medo buscando refúgio na terra do inimigo não vai encontrar segurança pelo que se contrafez diante deles em cujas mãos se fingia de doido Davi começa a babar ele finge estar louco maluco então diz o texto aí versículo 14 então disse Aquis aos seus servos bem vedes que este homem está louco porque nos trouxeste a mim volta-me a mim doidos para que trouxesse este para fazer doidices diante de mim a de entrar este na minha casa como se o rei disser já tem gente doida demais aqui vocês me trazem mais um e Davi está ali babando fingindo porque ele está amedrontado e onde ele vai buscar segurança não será possível encontrar segurança que contradição meus irmãos que contradição nós vemos na experiência deste homem ele tem medo não se parece mais com aquele homem da canção elaborada pelas mulheres em Jerusalém o que vemos aqui meus irmãos e minhas irmãs é um homem enfraquecido pela constante perseguição e eu queria trazer partilhar com vocês algo da nossa confissão de fé de Westminster sobre sobre a fé sobre a fé para que você não se sinta sozinho na caminhada quando você se sentir enfraquecido vejam como os nossos irmãos definiram sobre a fé salvadora na confissão de fé a fé disse eles esta fé é de diferentes graus é fraca ou é forte pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e preste atenção enfraquecida mas sempre alcança a vitória desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo que é tanto o autor e consumador da nossa fé não é incomum e não é improvável num determinado momento a fé que Deus gerou em nosso coração no momento em que ela se demonstra robusta pujante em algum momento ela ser enfraquecida por ser assaltada de muitos modos disseram nossos irmãos Davi está passando por esse momento do enfraquecimento do assalto do combate em que a sua própria fé está enfraquecida já se sentiu assim enfraquecido em algum momento você que no outro tempo num outro momento estava como no topo da pirâmide e de repente você vai descendo vai descendo e você não encontra as respostas e você vai se definhando até que o senhor bondosamente porque essa fé não pode ser removida enfraquecida sim perdida jamais todavia após esse episódio do capítulo 21 Davi começa galgar novamente os degraus em que ele vai ser fortalecido novamente ele vai ser animado e vai aparecer aqui dois lugares que serão utilizados para este processo do revigoramento da revitalização da fé de Davi que Deus gracioso é esse nosso Deus porque diz o texto aí que Davi versículo agora o capítulo 22 Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele Adulão um lugar de refúgio Adulão significa refúgio o que ele estava procurando segurança agora Davi chega em Adulão lugar de refúgio finalmente depois de toda aquela trajetória depois de todas essas evidências que você foi me acompanhando e percebendo algumas partes que nós fomos pensando dessa narrativa ele chega o medo o cansaço a perseguição que veio fazendo com que Davi se sentisse sozinho com que a solidão pairasse e dominasse Davi agora é importante para Davi nesse momento ele que é pai do nosso senhor e salvador Jesus Cristo recebe da parte de Deus providencial este lugar de refúgio aqui Deus começa a tratar Davi aqui Deus começa a cuidar de Davi Deus vai pastoreando o seu coração e ele vai como que recobrando ânimo para caminhar e uma das coisas que Deus usa meus irmãos para nos fortalecer na caminhada é a benção da instrumentalidade da família a família a família é algo magnífico diz o texto que quando ele chega em Adulão quando ouviram isto seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele eu não sei com precisão quanto tempo Davi está nessa jornada da fuga quanto tempo Davi não tinha oportunidade de abraçar o seu pai a sua mãe e os seus irmãos quanto tempo distante e agora nesse lugar de refúgio Deus como que direciona seus irmãos sabem os seus pais sabem que ele está ali e eles descem para lá quanto mimo da parte de Deus agora para trazer refrigério para Davi eu fico imaginando a cena eu fico imaginando o abraço os beijos as lágrimas o aconchego talvez a mãe de Davi passando as mãos na cabeça dele e tendo Davi no colo no peito podendo abraçá-lo um homem que estava enfraquecido e amedrontado ele tem o aconchego da sua família o apoio da sua família família é benção de Deus família é coisa de Deus você precisa aprender a valorizar sua família você precisa olhar para sua família com olhar de graça e perceber que Deus usa sua família para te encorajar para te fortalecer para te ajudar na caminhada nós temos uma mania de começar a olhar para a família do outro e achar que a família do outro é melhor que a família do outro tem virtudes que você não encontra na sua você precisa atentar para o aconchego e o convívio com a sua família valorize a sua família esteja próximo da sua família permita que nos encontros familiares você usufrua desse aconchego que é propiciado pelos encontros familiares os irmãos de davi e os pais de davi desceram no momento crucial da vida de davi em que ele se sentia só em que ele se sentia abandonado em que ele está buscando refúgio e ele chega em adulão e lá desce a sua família para estar com ele meus irmãos eu quero compartilhar com vocês algo eu não tenho uma família perfeita não eu não tenho uma família perfeita mas acredito que você também não tem uma família perfeita mas eu não saberia viver sem a minha família ou pelo menos eu não estou preparado para viver sem a minha família ah eu amo aquele povo lá de casa irmãos eu amo aquela mulher que Deus me deu a mulher da minha mocidade eu amo aqueles meninos que Deus me deu aquela moça que Deus me deu eles são a minha família eu amo o meu povo no outro dia minha mãe estava preocupada porque é uma história longa para livro para filme talvez ela estava preocupada porque quando eu tinha oito meses ela teve que me doar para o meu avô e ela falou assim meu filho falou com lágrimas eu não sei se por conta daquilo que eu fiz como é que você lida com isso eu nunca te perguntei eu me sinto mal às vezes eu falei mãe eu não queria ser filho de outra mulher eu conheço as razões eu conheço a sua história eu sei o que Deus fez pela senhora eu sei os sacrifícios que foram impingidos na sua alma e na sua existência eu não queria pertencer a outra mulher eu não queria ter sido gerado num ventre de outra mulher Deus me deu a senhora como a minha mãe fica em paz é a senhora que é a minha mãe agora eu tenho privilégio que aí eu acabo chamando a avó também de mãe né duas mães dois pais é a minha família Davi tem a benção de que seus familiares descem para Adulão lugar de refúgio lugar em que Deus está tratando seu coração e usando essa instrumentalidade preciosa para aquecê-lo num tempo de solidão nós podemos irmãos dentro da nossa caminhada contar com outras pessoas para nos ajudar nos abençoar mas nós nunca podemos deixar de lado a nossa família verdadeiramente nós podemos contar com a nossa família valorize a sua família na esfera da sua caminhada na sua ação com Deus nos momentos de solidão é a família que vem para estar junto é a família que vem para chorar junto com a gente todos nós já enfrentamos em algum momento um pouco de solidão e tem gente que até explora esse negócio da solidão para ganhar dinheiro eu conto uma história para vocês de um homem americano que fez da solidão um negócio para ganhar dinheiro isso está escrito no livro sentido da vida esta história verdadeira ele colocou diz o autor ele colocou um anúncio num classificado de um jornal que dizia por 5 dólares eu escutarei você durante 30 minutos sem fazer comentários sabe o que aconteceu ele recebeu em média 10 telefonemas a 20 telefonemas por dia quem é bom de matemática quanto deu aí colocando por baixo só 10 telefonemas a 5 dólares fez disso um negócio por conta da carência porque certamente essas pessoas que buscaram esse recurso querendo ser escutada elas não tinham isso mais na família a solidão é que predominava agora nós igreja de Deus além de família temos a família da fé gente que nos escuta gente que ora conosco gente que nos abraça gente que nos encoraja por meio da palavra de Deus por meio do testemunho daquilo que Deus fez e Deus está fazendo porque os embates são muitos e eles vêm para nos enfraquecer e aqui nesse contexto Deus usa a família de Davi mas além disso além disso nesse momento diz aí o texto que algumas pessoas não com currículo elogioso o currículo dessas pessoas não é um currículo legal mas isso aqui tem muito a ver com o nosso senhor Jesus Cristo e no final nós vamos perceber isso que diz o texto que em Adulão lugar de refúgio juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em primeiro lugar em em aperto e todo homem endividado parece que estava vivendo o período da crise no Brasil todos os armargurados de espírito e ele se fez chefe deles e eram com ele uns 400 homens ora meus irmãos para quem está fugindo para quem está sozinho se escondendo aqui e acolá e de repente tem os irmãos tem os pais e de repente aparecem 400 homens se bem que a reputação não era lá essas coisas é algo extraordinário gente com as quais pessoas com as quais Davi agora pode contar mas não só contar porque aqueles homens dentro dessa linha messiânica porque Davi tem esse caráter messiânico na história da redenção no antigo testamento Davi e portanto esses homens amargurados endividados em aperto veem naquele que é pai do senhor Jesus esperança nele que coisa magnífica e eles se juntam a Davi e eles são liderados agora pelo rei Davi pelo rei Davi mas depois de um tempo aqui irmãos nós temos a menção do segundo lugar deste homem que está procurando em busca de segurança e aí ele vai sair do território de Israel e diz o texto dali passou a Davi a mispa de Moab e disse ao seu rei Moab te lembra alguma coisa? você lembra quem é que a Noemi sai acompanhada de uma viúva lá de Moab Ruth lembra? deixa estar meu pai e minha mãe conosco até que eu saiba o que Deus há de fazer não é fazer por mim não o que ele vai fazer da minha vida ele está se colocando agora veja só que aquele declínio ele agora está em ascensão ele começa a galgar os degraus de novo a fé pode esfarquecer mas pode ser fortalecida de novo mas ele ainda está buscando segurança e ele pede asilo em Moab em mispa de Moab talvez por conta do conhecimento da sua ancestral da sua bisavó Ruth Davi tem sangue de Moab irmãos você sabe para que isso para que esses detalhes da Bíblia para você perceber que a graça não se permite ser confinada não a graça não se permite ser manipulada por ninguém nem por instituição nenhuma ela é livre ela vai onde quer ela alcança quem quer ela faz como a praz ao Deus que está conduzindo a história mas nesse momento este homem vai para mispa de Moab a Dulão é lugar de refúgio mispa um lugar que oferece segurança significa isso percebe como que ele vai se delineando como ele vai buscando alguma coisa para se agarrar lugares meios e Deus vai usando pessoas para pastorear e conduzir a vida deste homem finalmente a sua fé começa a ser revitalizada mas ele começa a achar confortável e bom ficar em mispa de Moab lugar de segurança porque afinal era isso que ele estava procurando era isso que ele pleiteava que ele almejava e portanto ir para este lugar encontrando asilo para ele para os seus pais é algo fabuloso maravilhoso porque Davi diz aí o texto que trouxeram perante o rei de Moab e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve onde? neste lugar? lugar seguro ele está agora finalmente num lugar seguro parece que está tudo resolvido não parece? está tudo certo era disso que eu precisava encontrei asilo não estou mais sozinho meus pais estão comigo meus homens também estão me seguindo e como que agora descansado mas você sabe que algumas coisas que Deus nos dá que nos faz bem que pode fazer e gerar no seu coração a sensação de segurança pode se tornar um ídolo para você uma coisa que em si mesma não é ruim não tem problema nenhum você ter um plano de saúde não tem problema nenhum você ter uma economia estável não tem problema nenhum você ter um emprego sólido estável que você nunca vai ser mandado embora pelo menos teoricamente falando não tem problema nenhum você pleitear um casamento uma família sólida bem sucedida bem arranjada bem localizada não tem problema nenhum o problema é que isso em algum momento pode se tornar uma armadilha para o seu coração e você começar a pensar que a segurança da sua existência são estes elementos e você começar a pensar mas pastor eu passei no concurso público em Brasília eu estou muito bem obrigado meu salário é diferenciado além disso eu tenho um plano de saúde excelente ah não tenho o que temer você substitui o objeto da sua confiança enquanto que o objeto da sua confiança deveria ser Deus e você coloca a sua confiança nos meios quando isso acontece você está à beira de uma perdição quando isso vai envolvendo o seu coração e transmitindo para você essa falsa confiança você está prestes de uma perdição está prestes à queda uma destruição mas Deus que cuida de nós Deus que nos ama Deus vem e nos desafia para saber em quem nós confiamos a quem nós amamos diz o texto aí irmãos quando tudo depois de um tempo está resolvido em que Davi agora está mais fortalecido está revigorado porque ele não está pleiteando o que Deus vai fazer por mim mas o que Deus vai fazer de mim ele se coloca ele se submete é o que Deus vai fazer da minha vida minha vida é dele mas ele continua em Moab em Mispa de Moab e aí aparece o profeta Gade ah o profeta Gade chega lá o homem de Deus chega lá em Mispa de Moab o texto não dá conta de muitos detalhes o texto é muito objetivo em trazer a fala de Gade que é direcionada Davi quando ele estava num lugar seguro e é aqui que vem o desafio para desafiar e fazer com que Davi olhe para o seu próprio coração para saber em quem ele realmente confia e o profeta Gade disse a Davi não fiques neste lugar seguro como assim o rei ainda está com o coração envolvido por ódio por sede de vingança por desejo de matar e o que Deus está exigindo é que Davi saia de lá e volta para as terras de Jerusalém porque é estando num lugar aparentemente vulnerável em que você vai mostrar em quem você realmente confia se no asilo se no abrigo que você encontrou em mispa de Moab ou em mim e o profeta desafia Davi não fiques mais neste lugar seguro porque quando você pensa que o lugar seguro e quando este lugar seguro aparentemente seguro se torna objeto da sua fé ele é uma armadilha para você sai deste lugar seguro até quando você vai abrigar no seu coração e ter a sensação que determinadas situações aqui te dá segurança até quando tantas vezes Deus te desafia a tomar uma decisão romper com pessoas romper com contextos em que em certos momentos transmitem a você essa sensação de comodidade Deus está falando não fique mais neste lugar que você pensa que é seguro dê um passo vá adiante confia em mim porque a verdadeira segurança da nossa vida é Deus você precisa aprender a descansar em Deus porque se o guarda de Israel não vigiar em vão vigia a sentinela não tem nada errado de você construir um bom muro para sua casa colocar cerca elétrica mas a sua segurança é Deus não tem nada de errado de você fazer o seguro do seu carro da sua casa como precaução mas quem te dá segurança é Deus não tem nada de errado de você fazer um bom plano de saúde de acordo com as suas posses mas quem cuida da sua saúde é Deus vai no hospital que você vê lá gente rica gente pobre gente intelectual gente ignorante ali nós somos nivelados porque nessas horas não tem dinheiro que pode nos poupar de certas coisas e nós precisamos irmãos usufruir dos mecanismos que Deus usa na providência sem contudo fazer dos mecanismos a nossa confiança porque nada acontece nesse mundo sem a aprovação e o comando da soberania de Deus eu preciso terminar eu gostaria de considerar quatro coisas aqui na nossa no final da nossa mensagem a primeira coisa o senhor Jesus Cristo o qual era filho de Davi segundo a carne também enfrentou perseguições oposições isso não foi um privilégio só de Davi o filho dele enfrentou também essas situações contudo diante das conspirações dos homens das autoridades a vida a vida do filho de Deus só foi tirada no dia que o filho de Deus já havia marcado na sua agenda celestial nenhum momento antes nenhum momento depois o tempo é de Deus se alguém conspira contra a nossa vida nós só seremos levados abatidos no momento de Deus porque os nossos dias estão escritos contados e determinados e portanto não tinha porque Davi buscar segurança naqueles meios ele precisava aprender a confiar em Deus segunda coisa meus irmãos assim como Davi teve medo solidão também o seu filho Jesus Cristo teve medo e também teve solidão o herdeiro do trono de Davi do tono eterno teve medo e precisou de gente para estar com ele quando ele foi para o Jetsam ele chamou discípulos para estar com ele ele estava angustiado ele sabia do peso da cruz daquilo que ele iria enfrentar e naqueles momentos de angústias de tristeza de abatimento o nosso salvador precisou de gente para estar com ele isso quer dizer alguma coisa para nós nós precisamos de gente gente para chorar conosco gente para vivenciar também os nossos dramas Jesus fez isso terceiro assim como Davi atraiu homens sem nenhuma reputação assim também o seu filho Jesus Cristo atraiu homens da pior condição social e moral inclusive você inclusive você que às vezes se acha o bam 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 você também estava perdido talvez do aspecto do ponto de vista moral você não passou isso aqui mas a sua condição espiritual não era diferente daqueles homens você não tinha esperança você não tinha encontrado sentido para a vida aqueles homens na condição que ele estava e como a bíblia descreve eles buscam em Davi e eles veem em Davi esperança todos nós como fomos quando fomos levados ao filho de Davi também o nosso currículo não era elogioso e jamais será sabe o que fez? ele nos acolheu ele nos recebeu porque todo aquele que vem a ele ele de modo nenhum lança fora ele acolhe ele recebe quarto a nossa segurança é o senhor nós precisamos ter cuidado para não apoiarmos a nossa confiança naquilo que é efêmero nós não podemos colocar a nossa confiança no dinheiro no emprego no plano de saúde no casamento no nosso conhecimento nós precisamos confiar em Deus ele é a verdadeira segurança da nossa vida o apóstolo Paulo quando fala do senhor Jesus Cristo talvez extraindo uma figura de linguagem do antigo testamento ele fala assim que em Cristo nós estamos escondidos é ele é Jesus e em Jesus que temos segurança verdadeira que o senhor Jesus te abençoe que o senhor Jesus te ajude na sua caminhada a buscar refúgio e segurança nele mesmo para a glória do seu santo e precioso nome eu quero convidar você eu quero convidar você eu quero convidar você